Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Aí, ô, ô, marmita, tá dando merda aqui. O que que foi, mano? O que que foi, mano? Ó, eu não quero saber mais de nada, eu tô com medo. Nossa, tem muita conversinha aí. Ô, vai, pra onde você tá levando a gente, doido? Pra onde você tá levando a gente, doidão? O bagulho é o seguinte. Abre o link aí, doido. Cascão vai te ver, entendeu? Tu já fez muita loucura. Foi quem que dedurou? Foi quem que dedurou? Foi quem que dedurou? Aí, meu irmão, na moral, vocês são todos puxa saco, mano. Quem que dedurou pro marmita, pro Cascão aí? Não complica a sua situação, não, hein? Meu Deus do céu, velho, não, mano. Acelera aí, meu irmão. O cara te deu oportunidade aí, você tava calma aí, doidão. O cara te deu oportunidade aí, você vacilou. Agora você vai ter seu cobrado pra te ver aí. Ô, meu irmão, eu não fiz nada não, doido. Aí, ô, velho, eu tenho certeza que foi aquele feijão lá, mano. Certeza que foi aquele feijão, mano. Aquele feijão é mó baba-ovo, mano. Era ele que eu ia falar. Era ele que eu ia falar. Agora a gente vai morrer, tá na ponta da arma aí pra morrer por causa desse cara aí, mano. Olha as ideias. Puta que pariu, mano. Ele perdeu muito dinheiro por tua culpa, entendeu? Que muito dinheiro? Eu só somei pra favela, só somei, mano. Só somei. Depois que eu comecei na contenção lá, por causa do meu conhecimento, entendeu? Eu só somei, a administração foi bem melhor, velho. Cascão tá de fora disso aí porque todo mundo fica enchendo o ouvido dele lá, mano. Falando merda, entendeu? E não sabe de nada, mano. Os baba-ovo ficam inventando história, mano, pra continuar no poder lá, ó. Aí, Marmita, na moral, velho. Caraca, o bebe não teme, parceiro. E pelo visto aí não passa nem uma... Eu não tô devendo é nada, doido. Eu não tô devendo é nada. Cês tão me acusando de uma parada aí que eu não fiz, tá ligado, mano? Agora talvez eu vou morrer por causa da parada que eu não fiz. E cês tão ligado, mano. Cês tão ligado. Só viemos te buscar. Velho, que merda, velho. Que merda, velho. O beijão deve tá lá puxando o saco do Cascão, mano. O bagulho agora não é com a gente, não. O negócio é com o Cascão, entendeu? Tudo que pariu, mano. Tudo que pariu, beleza, beleza, beleza. Então toca lá pro Cascão lá que eu vou explicar tudo pra ele, mano. Aí, velho. Aí, ó. Onde eles trouxeram a gente aí, Marmita. Caraca, que merda, velho. Caminhando pra morte, velho. Bora, bora, bora. Pode deixar, mano. Tô moindo, tamo moindo, doidão. Que pariu, mano. Ô, Marmita. Ô, Marmita. Tô ouvindo. É melhor a gente nem tentar fazer nada, tá ligado, mano? Tô acabando no merda isso aqui, velho. É lógico, cê vai tentar fazer o quê? Tá matando o Cascão. Não tem jeito, né, mano? Não tem jeito. Não tem como, velho. Não tem como. O negócio é fugir mesmo, velho. Caraca, é pra onde, doidão? A gente tem que subir aqui, velho. É pra onde, doidão? Doidão, só aponta se cê não fala, não. É pra onde, doido? Sobe aí, hein, caralho. Então cê tá, porra, tá surdo. Surdo, cê não falou nada, meu irmão. Esse cara tô falando que é tudo incompetente, Marmita. Tô falando que é tudo incompetente. É, é o seguinte. Que que foi? Espera o Cascão aí, que a gente tá chegando, né, morô? Tá falando sério? Aguenta aí. Aguenta aí, que a gente tá chegando aí. Pode crer, velho. Ai, que merda, velho. E agora, mano? Tchau, tchau, tchau. Você que é o Cascão? Você que é o Cascão? Eu mesmo, cara. Eu sou o Cascão. Caraca, velho. Prazer, prazer. É uma honra te conhecer, Cascão. É uma honra, né? Não, Marmita. Fala aí, Marmita. Também é uma honra e ao mesmo tempo é uma pena, cara. Eu tô tudo cagado aqui, meu Deus. Cala a boca, rapaz. Tudo cagado aqui, tudo cagado. Falei, falei, Cascão. Falei, mano. Cara, tu é muito doido mesmo, viu, cara? Eu não sei que tipo de merda passa pela tua cabeça, entendeu? Caramba, velho. Na moral. Me te deu oportunidade, parceiro. Me te deu oportunidade. E eu aproveitei, ô, Cascão. Eu aproveitei, mano. Cascão, né? Eu só te ajudou, Cascão. Cala a boca, moleque. Eu já falei pra tu calar a boca. Não me fale de você estar aqui, entendeu? Cascão. Fica pianinho, meu irmão. Mata nós não, porra. Mata nós não. Na moral, velho. Mata nós não, Cascão, por favor. Na moral, isso aí é injustiça, mano. Isso aí é injustiça, Cascão. A gente só somou, tá ligado? Não, o negócio é o seguinte. Cala a boca, caramba. Senão eu vou meter o pipoca agora aqui na tua cabeça. Minha mãe tá em casa, namorou. Cala a boca, meu irmão. Eita, caraca. Eita, porra. Silêncio. O negócio é o seguinte. O teu pai foi embora, entendeu? Mataram o teu pai. Infelizmente, meu amigo. O teu fim vai ser o mesmo. Calma aí, porra. Não, na moral, velho. Eu falei pra você não fazer o bagulho. Olha, Cascão. Mano, mano, mano. Os caras tão inventando história aí, Cascão. Eu não fiz nada, não, pô. Os caras tão inventando história, mano. Cascão, o feijão tá aí, Cascão. Ah, o mecão é agora, rapaz. Se tá melhor, ele vai te meter a fatura. Cascão, na moral, licença aqui. Licença aqui, licença aqui. Deixa eu subir aqui. Deixa eu levantar aqui. Ô, Cascão, deixa eu te mandar a real aqui. Rapidão mesmo. Antes de você tentar qualquer coisa aí. O feijão aqui que você pensa que é seu braço direito. E esse cara tá te roubando, entendeu? Ó, você vai pagar de louco aí ou comer? Não, não. Não, olha aqui, ô, Cascão. Calma aí, Cascão. Calma aí, Cascão. Calma aí, Cascão. Calma aí, ó. Tô com a mão levantada aqui, mano. Calma aí, calma aí. Tô com a mão levantada aqui, ô, Cascão. Deixa eu mandar a real pra tu mesmo, entendeu? Tipo, eu fiz faculdade. Eu entrei pro crime porque não teve outra opção. Eu fiz faculdade, mano. Eu sou inteligente, tá ligado? E o tanto de droga que eu vendo ali, o tanto de droga que o Marmita vende, esse tanto que o feijão te passa aí, isso não é certo não, entendeu? Procura saber quem tá do seu lado. Ô, Feijão na Mora, você tá pensando que eu ia te deixar passar barato, meu irmão? Você me bota na forca aqui, você acha que eu ia pensar você passando? Calma aí, ó, namorado, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, 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 beleza. Tranquilo, tranquilo, calma aí. Calma aí, meu Deus, cara, vai meter a faca nas suas costas. Calma aí, meu Deus. Desculpa o que eu tô te falando. Tranquilo, tranquilo. Feijão, eu confio, entendeu? Confia, né? Confia, né? Tem que meter as facas nas suas costas. Cala a boca, meu irmão, meu irmão, tá faltando um pouco pra eu enfeça a cara da tua boca. Cair de tiro no teu crânio, meu irmão, tá faltando um pouco, meu irmão. Vai ser amigo, você traiu isso aqui. Ô, mamita, cala a boca, mano. O negócio é o seguinte, TJ, a favela correu risco, entendeu? Tu quase fez a favela cair, meu irmão. E o bagulho é o seguinte, eu não gosto de sair de casa, entendeu? Pra tu me fazer sair de casa é porque o bagulho tá feio pro teu lado, meu irmão. Não vou ficar mais me falando, não, entendeu? Eu vim aqui pra fazer justiça, pra cobrar com minhas próprias novas. O inferno é agora, meu parceiro. Peraí, 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 não me mata não, não me mata não, na moral, na moral. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente não fez nada, não, a gente não fez nada, não. Tô falando na moral. Eita, eita, o que que é isso, pô? O que que é isso aqui? Caraca, velho. O que é isso, velho? É polícia, é polícia, velho. É polícia, calma aí. Eita, caramba. Corre, marmita, corre, marmita. Vem, marmita, vem, marmita. Vem, marmita, vem, marmita. Caramba, velho, caramba, velho. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Eita, calma aí, calma aí, marmita, calma aí, marmita. Ele tá pedindo ajuda, mano. Ele tá pedindo ajuda, mano. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Caraca, velho. Vambora, 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 vambora. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda, ajuda. Ô, cascão, ô, cascão, ô, cascão. Vem aqui, vem aqui, mano. Vem aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui! Caraca, vou pegar a arma desse policial aqui! Vou pegar a arma desse policial aqui, mano! Aí, peguei a arma dele aqui, peguei a arma dele aqui! Desce, 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 mano! Caraca, cadê, 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 mano? Tá vindo muita polícia, mano, tá vindo muita polícia! Vem, 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 vem! Caramba, que merda, velho! Tem helicóptero aqui, mano! Entra no carro, entra no carro, mano! Não sei, cadê o Cascão, mano? Vem, doidão, vem, doidão! Vem, senão a gente vai morrer, velho! Puta que pariu, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí! Atira, mano, agora você tem que atirar, mano! Eita caramba, eita caramba, eita caramba! Meu Deus do céu, nossa! Vai, vai, olha o tanto de polícia aí, mano! Eita! Deu merda, deu merda, deu merda! Vai, 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 vai! Nossa senhora, a viatura aqui, mano! Caraca, a viatura capotada aqui, ó! Atira, atira, mata, 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 mata! Meu Deus do céu, mano! Puta que pariu, mano! Caraca, velho! Que merda, mano, o que aconteceu? O feijão tomou um tiro na cabeça ali, velho! O cara era otário, ai, caramba! O cara era otário, mas não merecia isso não, mano! Ai, desgrama! Vai dar merda isso aqui, mano! Caraca, eu tô no beco sem fim aqui, mano! Caraca, velho! Chutar ré aqui, chutar ré aqui, chutar ré aqui, mano! Eita, eita, atira, atira aí, atira aí, mano! Atira aí, atira aí, atira aí! Vou entrar na estrada de chão aqui, mano! Eita caramba! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Puta que pariu, mano! Puta que pariu, que merda, mano! Nossa Senhora! Olha a viatura aqui, velho! Caraca, caraca, a viatura aí, mano! Nossa Senhora! Nossa Senhora, mano! Vai dar merda, vai dar merda, mano! Vai dar merda, mano! Você não vai pensar não, pessoal! Você não vai matar nós, é o que o senhor vai tá fazendo! Caramba, velho! Caramba, velho! Eu tô dirigindo! Nossa Senhora! É muito buraco aqui, mano! Eu tô dirigindo, eu tô dirigindo! A gente vai sair dessa, mano! A gente vai sair dessa! Caraca, meu cartucho acabou! Meu cartucho acabou! Tem um cartucho sobrando aí! Tem aqui na frente aqui! Tem aqui na frente aqui! Não sei quem deixou, mas tá cheio de cartucho aí, mano! Deu de moto ali! Caiu, caiu de moto! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha a viatura aqui, velho! Nossa, velho! Vai dar merda, vai dar merda, mano! Atira, mano! Atira, atira, atira! Não dá mole, não! Atira! Nossa, a viatura aqui! Nossa Senhora! Nossa, capotou! Atira, atira! Eita, caramba! Eita, caramba! Bora, bora, bora! Caraca, mano! Caraca, cuidado, mano! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Tá cheio de... Nossa, velho! Tá cheio de viatura aqui, velho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Cai! Nossa Senhora, velho! Nossa! Caramba, meu irmão! Nossa Senhora! Olha esse caminhonete vindo aí, velho! Caraca, nossa, velho! Eles vão derrubar a gente, eles vão derrubar a gente, mano! Vai não, vai não, vai não! Eu tô tentando em um máximo, eu tô tentando em um máximo mais rápido que eu posso, velho! Tô tentando mais rápido que eu posso, velho! Eu não tô conseguindo, mano! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Alguma ponte, alguma coisa pra gente jogar debaixo aí, cara! Nossa Senhora! Vai, 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 vai! Cuidado, 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 mano! Aí, 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 esse cara pra trás, esse cara pra trás Nossa senhora, vamos tentar se esconder aqui, mano Acho que tá despistando, mano Vamos se esconder aqui, ó Caramba, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Ai, caramba Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, descapotou, velho Caramba, velho Volta, 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 volta Caramba, meu irmão, que isso, velho, tá tudo escuro aqui, velho Caramba, já tá todo apavorado, dois mil reais Eu tô apavorado, mano, outro tipo de viadura, a gente quase morreu agora, mano Isso aqui é o que, velho Desliga esse farol, desliga esse farol, desliga esse farol Tá doido, aí, já tá escuro, como é que eu vou ver se desligar o farol, velho Desliga, senão a gente vai vir de longe Beleza, desliguei, 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 desliguei Você deve uma vida pra gente Cala a boca, doidão Cala a boca, marmita, cala a boca, mano Na moral, isso não é coisa de ficar jogando na cara, não, mano Vai na manhã, vai na manhã, diminui a velocidade Vai na manhã, vai na manhã Caraca, velho, deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui, ó Tá passando mal, tá fazendo o seguinte, agora desce, 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 desce Pera aí, eu tô passando mal, cala a boca Cala a boca, escuta, vocês dois, escuta vocês dois A gente vai atravessar, viu Aqui, 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 outro do trem aqui, ó, cheguei, cheguei, cheguei A gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar o trem passar pra gente ir embora, viu Fica aqui, ó, se esconde aqui, ó Vamos, se esconde aqui, se esconde aqui E a polícia não vai pegar nós, não, entendeu Que merda, velho, que merda, velho Vamos ficar aqui, nem que deixe o dia raiar, entendeu A gente vai ficar aqui até na hora que o trem passar Pode crer, pode crer, mano Caramba, que merda, velho Deu na moral, velho Tá demorando pra caramba, hein, velho Olha lá, olha lá, olha lá Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo ali, olha lá, olha lá Prepara, hein, parceiro, prepara, prepara, prepara Calma aí, esconde a arma, esconde a arma, esconde a arma Que esconde a arma, doidão, que esconde a arma, doidão Não dá nada, não Fica olhando pra lá, então Aí, ó, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Ai, caramba Desgrama, velho Caramba, vai, 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 vai Puta que pariu, mano Vai subir, caramba Cadê os caras, mano, cadê os caras, mano Vocês tão aonde, mano Deixa eu subir aqui, velho Caraca, tô tomando um quedão, mano Caraca, ralei o joelho, velho Cadê, cadê, cadê Ah, estão ali, estão ali, ó Olha, doidão Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Cadê o marmita, cadê o marmita Vem, marmita, vem, marmita Você acha que tem polícia ainda, mano, por aí? Isso aqui vai parar lá na cidade Você tá ligado, né Tô ligado E aí, rapaz Bora, bora, sobe aí, sobe aí Ficou de manhã, ficou de manhã, mano Vai dar merda isso aqui, velho Calma, calma Esconde aí, esconde aí, ó Deixa eu me esconder aqui, velho Aí, ó, acho que ele tá parando Ele tá freando Tá ficando mais devagar os trens aqui, ó Ficando mais devagar Na hora que ele diminuir o máximo aqui A gente pula Pra ninguém ver a gente com essas armas aqui, beleza? Ah, pô, eu acho que tem uma estação de trem aqui na frente, ó Por isso Ele deve parar ali, ele deve parar ali Ele deve parar ali Caramba, pera Ele vai parar? Deve parar Tá parando, tá parando Ele tá freando, ó o barulho E a marmita, tá de boa, mano? Tô de boa, tô de boa Aí, ó, aí, ó Acho que ele tá freando, mano Você acha? Tenho certeza, olha ali Será que a gente já pula? Será que a gente já pula? Não, pera, pera Caramba, doidão Que merda Olha onde a gente foi se meter, velho Como o mundo dá a volta, mano Corre, Cascão Todo moleque vem aí, mano Você tá entregando nós Ele parou, ele parou Pula, 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 pula É agora, é agora Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó É agora Vem aqui, vem aqui pra rua Esconja arma, esconde arma Não tem como esconder arma, não, mano Tô de fuzil, doido Fuzil da polícia ainda, velho Coloquei a minha peça na cintura Vem, 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 vem Ó, doidão, só no cachorro quente aí, velho, ó Vem, 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 não tem jeito não, mano A gente vai ter que meter um assalto num carro Vamos ver um carro parado aí, mano Caramba, que merda, velho Na moral Tá trocando ideia com esse Cascão aí, velho Já pensou se esse cara me mata hoje ainda? Tá doidão? Ô, ô, marmita Chega mais aí, mano Tô indo Caramba, doidão Ei, não se distancia muito não, viu Tranquilo, tranquilo, marmita Na moral, será que esse cara vai querer matar nós ainda, velho? Ah, não, não é possível se ele quiser fazer isso Aqui, 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 ó Nossa senhora Nossa senhora Aê, ô, gordinho Aê, gordinho Levanta a mão, aí Levanta a mão Mete o pé Mete o pé Corre, corre, corre Corre, 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 doidão Corre, doidão Corre, doidão Eita, mano Explodiu o bagulho aqui Ah, não Ah, não, velho Merda, velho Que merda, velho Na moral, que burrice do caramba, velho Que burrice do caramba, doidão Para aí, para aí Não atira não, viado Tá de sacanagem Isso tá de sacanagem, pô Para um carro aqui, marmita Para um carro aqui Para um carro aqui Para um carro aí, marmita Não atira não, marmita Os caras vão te atropelar, mano Caralho, mano Da moral, parece que esses caras nasceram ontem Para esse baú ali na frente Que baú, mano Tá ficando duas A gente tem que pegar um carro, doidão Aí, ô Não atira não, viado Não atira não Que senão você tá ligado, né, mano Esse aqui é moiado Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Rastreador, olha aí Ai, meu, meu, mano Carro muito esportivo, né Vai, vai, vai Não atira não, viado Não atira não Isso aqui também Isso aqui também é moiado Isso aqui também é moiado, viado Tá muito esportivo Tá muito esportivo aqui, velho Ah, cara, velho Tô com medo de você chegar aqui Vamos ver se tem algum carro encostado aqui Aqui, ó Não, não, não Que isso, que isso, mano Não aponta não, viado Sai, sai, sai do carro Sai do carro, sai do carro Entra aí, galera Entra aí, entra aí Sai do carro, sai do carro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Polícia tá vindo, polícia tá vindo Entraram, entraram, entraram Vamos embora, vamos embora Vamos encostar esse carro ali embaixo ali, mano Caramba, e aí O cara tá chegando ali, mano O carro explodiu, doido O carro tava longe Explodiu o bagulho lá O negócio explodiu, velho Caramba, doido Que merda, velho Na moral Pensei que eu ia dar um jet Com aquela caminhonete gigantesca lá, velho Vamos parar nessa casa aqui mesmo Tô nem aí, parceiro Vamos alocar aqui dentro aqui, mano Eita Que que é isso aqui? É mesa Já era, mano Já era Quebrou a mesa da fã Aí, ó Chega mais aí, chega mais aí Chega mais aí Caraca, velho Na moral, que dia foi esse, velho? Na moral, Cascão Falei, mano Que feijão, doido Tá me estranhando Eita, mano Calma aí, pô O cara acabou de perder o... Falei, ó Acabei de perder meu amigo, cara Meu braço direito, entendeu? O feijão Pelos problemas que ele tinha Mas ele não merecia isso, não Tá ligado? Eu tô com ele na minha cabeça aqui Eu tô ficando doido, cara Tô ligado, mano Se não fossem vocês dois Eu não teria sobrevivido Aquele ataque da polícia, entendeu? Sim, sim, você tá ligado Aquele ali com certeza foi alguém Que deu uma de X9 Alguém que dedurou Tá ligado? Tô ligado E você pode ver que não sou eu, né, mano? Porque eu tava lá, né, velho? Você pode ver que não sou eu Não sou esse cara aí, não É isso que eu vou ver depois Eu vou investigar isso aí com calma, entendeu? Mas até o presente momento Eu... Acabei pensando bem E eu vou deixar vocês dois Dessa vez passar, entendeu? Vou dar mais uma oportunidade Tá ligado? Pra vocês dois Tranquilo? Obrigado, velho Obrigadão mesmo Obrigadão mesmo Vocês dois estão liberados Até a segunda ordem quando eu entrar em contato Perfeito? Pô, valeu, valeu mesmo Me dá a chave do carro Como é que é? Me dá a chave do carro Tá lá na ignição, pô Vai deixar a gente na merda aqui? Agora é com vocês Falou Acidente, cara Poxa, mano O cara deixou a gente na canela aqui Ô, 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 marmita Ô, marmita Volta aqui, marmita Volta aqui, o cara é o patrão, doido O cara deixou a gente na merda Você viu isso aí, mano? A gente ia morrer Tô com a cabeça cheia Não sei o que fazer, né? Caraca, doido Tão doidão soldando ali em cima ali, mano Vamos ficar aqui Vamos ficar encostados aqui Pra ele não ver a gente armado E se ele tiver um carro, doido Não, não, não Tranquilo aí, mano Negócio que a gente tem que meter o pé agora Beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.